Nessa casa, foi a primeira vez em que o racismo ousou, mas ousou e ousou muito, na nossa presença. Tiraram uma placa na qual não foi feita por nós. Foi uma charge feita mediante os assassinatos que acontecem com negros. Eu nunca vi uma coisa dessa nessa casa. Nós iremos tomar as providências, mas eu quero conversar com aqueles que ainda não se assumiram como negros. Que saiba que o chicote que bate na minha cara, o chicote que bate no meu lambo, vai bater no seu. Vai bater no seu. Eu quero dizer de que foi uma violência inaceitável. Estava eu presidindo a sessão para a inauguração da exposição, já que o deputado me pediu que assim o fizesse. E eu estava no meio da fala, quando o coronel Tadeu foi lá e quebrou a placa. É dinheiro público. A curadoria é desta casa. Não fomos nós que escolhemos. Por isso o presidente desta casa, Rodrigo Maia, terá que punir esse deputado, porque é inaceitável que a gente possa ser violentado dessa forma. Ainda vem aqueles parabenizar, vem dar um abraço. Saiba, deputado coronel Tadeu, saiba que minha raça sofreu no tronco e continua sofrendo quando você vota alguma coisa contra o interesse dos negros e das negras. Sabe, senhor deputado, que nós fomos possuídas, indevidamente, estupradas, porque nós éramos objeto sexual do senhorzinho. Saiba, senhor deputado, saiba muito bem que muitas das vezes deixamos de alimentar na nossa mama os nossos filhos para alimentar os filhos da sinhazinha. Saiba, deputado, que não existe em nós nenhum ódio. Nós só queremos o nosso direito e buscamos esse direito dentro de um processo democrático. É impossível aceitar o que aconteceu. Foi como se tivesse dado um tapa na cara de cada um negros e negras dessa casa. Mesmo aqueles que não se manifestaram. Pode ter a certeza absoluta. Nós fomos para o tronco hoje, deputada Gendira. Nós fomos colocados no tronco. Vieram um chicote. E esse chicote tirou da parede aquilo que demonstrava numa charge a realidade de milhões e milhões de brasileiros. Porque, afinal de contas, nós somos 54% da população brasileira. E esse 54% não está representado neste Congresso. E o que nós buscamos é exatamente isso. Nos fazer representar. Nós temos condições, ideias e conhecimento para disputar no mesmo nível. Mas eu quero dizer mais ainda a esta casa. Continuaremos lutando pelo nosso direito. Eu fui uma constituinte. E na constituinte nós garantimos que nós tivéssemos direito. E aquele que nos nega o direito não passa de um crime de racista. Porque nós sabemos, enquanto negros, conviver com os brancos. Convivimos até hoje, mesmo tendo chicoteado. Nós convivemos até hoje, quando temos uma empregada doméstica que representa o processo de colonização. E que se não paga salário, não tem hora para sair. Lembre, senhor deputado, você foi criança e provavelmente uma negra passou para a sua casa. E você pode dizer, eu não sou racista, porque lá em casa tem uma empregada negra. Saiba que isso não justifica. Sabe quando é que nós descobrimos que somos racistas? Quando fazemos uma atitude dessa que vossa excelência fez. É porque se irritou. Não suportou. Eu já fui há muito enterros de policiais. Já governei o estado do Rio de Janeiro. Então não é disso que nós estamos falando. Não protejam seus colegas. Porque dão 80 tiros numa só pessoa. E me digam, tira dali, daquele quadro, os 80 tiros. Tire os tiros que mataram o Ariely. Tire do quadro aquele que matou a Aguila. Pelo amor de Deus. E vim dizer que está certo matar. Nós não defendemos o armamento. Quem defende armamento são aqueles que comungam com a ideia de tirar daquele quadro, naquele momento, o que expressava. Era o início de uma exposição. Já vi muitas exposições nessa casa. Várias. Nunca aconteceu nenhum, mas nenhuma vez que uma exposição sofresse essa violência. Concluo dizendo, senhor presidente Rodrigo Maia, Vossa Excelência... Senhor Presidente. Só para concluir. Vossa Excelência nos autorizou. Foi feito pela curadoria desta casa. É patrimônio público. Senhor presidente Rodrigo Maia, Nós, aqueles principalmente, que assinaram para que tivessem a audiência hoje e também a exposição, nós solicitamos a Vossa Excelência que reponha esse quadro. Que reponha este quadro, porque nós estaremos tomando a providência. Não contra a Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência realmente nos apoiou nessa exposição. Mas aquele que veio como ladrão roubar a alegria do dia. Obrigada, senhor presidente. O deputado Jordi, depois o deputado Jandira pela minoria.